Mas ó, novidades aí, novidades, novidades, acompanha que vai vir paulada. E aí seus marombeiros que dá fuga de live, suavidade? Galera, antes de mais nada já deixa aquele like que ajuda demais, se inscreve no canal e ativa o sininho. É, felas, conforme falado ontem no nosso último vídeo, era esperado que Togur aparecesse na live da Muscle Contest International ontem para discutir sobre o papo de que novela Mansão Maromba e companhia agrega ou não ao esporte. Mas aparentemente ele teve problemas de conexão e acabou não dando as caras. Dá uma olhada aí, felas. Ele competiu como amador, o Rei Cunha, que se tornou profissional, o Eric Wilder, competiu. Togur? Ah, tô no fim do mundo aqui, pô. Tão me ouvindo? Não, a gente tá ouvindo, mas a gente não tá vendo você. Você tá ouvindo a gente? Eu acho que ele tá com uma internet... Ele deve estar usando a sua internet, Tereck. 4G, pô. Não, a internet do Tereck é péssima. ...assistir outros tipos de canais, mas eu acho que o conteúdo dele é válido, é importante e é específico para o grupo de pessoas. Toguru, boa noite. Tão me vendo? Agora sim. Parece que a internet dele... Mas você tá ouvindo a gente? Sobre como perder barriga. E aí, ele... Fala, velho, velho. Agora tá vendo aí? Beijo. Agora você tá aqui com a gente, aí sim. Aí, Tereck, ele vai lá e vê esse vídeo. No mesmo momento que rolava a live, ele soltava alguns stories em uma mansão em Alphaville, em um condomínio fechado, onde ele não foi claro, mas disse que vem novidade por ali. Será que ele está prestes a mudar da quebrada, felas? Vem uma nova mansão por ali? Dá uma olhada aí, felas. A internet tá ruim pra caramba, mano. Não tô conseguindo postar nada. Inclusive, tem um vídeo no pente, mas ó... Novidades aí. Novidades. Novidades. Acompanha que vem aqui pra o lado. Tudo isso pra trazer um conteúdo... Eita, porra, quase eu caio. Conteúdo diferente pra vocês aí, ó. Acompanha o canal. Acompanha, acompanha. Acompanha que vem pra o lado. Acompanha que vem pra o lado. O churrasqueira, a parada de fazer pizza, um refrigerador, sinuquinha. Aí essa casa do meu brother tá à venda, tá em negociação. Ele me chamou Toguro. Eu tenho uma mansão, um condomínio fechado, que estamos vendendo. Mas eu consigo também fazer uma locação. Eu consigo também fazer uma sociedade e um possível canal que você venha criar. Então, galera, quem sabe gere uma sociedade. Quem sabe gere um novo conteúdo aí pra vocês. Deixei a opinião de vocês. O que vocês acharam da casa. Se vale a pena. Se é legal. Dá pra montar academia. Você entendeu? É, meus amigos, Toguro é sempre cheio dos mistérios. O que será que está por vir? Mas a mansão é top, hein? Ontem, um dos nossos inscritos, Nilo Souza, deu um salve e nos deu aquela ajuda passando uma p*** informação. Felipe Franco fez um stories onde aparecia um pouco do shape do Léo Stronda. Ele que está escondendo o shape para o projeto de 50 dias. Dá uma olhada aí, felas. Bora, vamos lá já. Zequinha aí com nós, ó. Leozão, pá, menino. Aí, dá um salve aí. Aí, tomando um mate aqui, ó. Tá com nós aí, ó. Tales do mate. Ó o Paulo aí, fizemos um desafio. Logo mais sobe. Desafiamos esses caras aqui. Vai segurando. Não, né, velho? Pesado, né? Dá pra rolar o 10, não? Não, o barato é... Dá pra rolar o 10, não? Não, desafiamos, desafiamos. Não, desafiamos, desafiamos, não. Não aguento. Não. Tá acontecendo aí, Léo? Ah, o cara fez o... Aí, Léo, depois tem que contar o segredo do mate pro Felipe. Fez as barras do mate. A gente vai comprar bastante mate dele aqui. O que tiver pra comprar, a gente vai comprar dele pra fortalecer aqui o amigo, pô. O bicho tá grande, hein, rapaziada? Tá voltando no shape de sempre. O monstro tá saindo da jaula. Olha as costas do bichão. Se eu trombo na rua, mudo de calçada, pai. Urso branco. Diz aí, o cara tá grande ou não tá? Tá voltando pro shape de 2018 antes da lesão ou não está, felas? E o Toguro? Meteu o louco mesmo e sumiu na live? Será que era a Nete que tava fraca mesmo, felas? Ou ele não tava muito a fim de aparecer por ali? E essa mansão aí? O que será que está por vir? Comenta aí. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar a sinoca pra não perder nada do Mundo da Maromba. Aproveita e já dá aquela força aí também. Segue a gente lá no Instagram. E caso tenha alguma notícia, passa lá pra gente no direct, fela. Assim como o nosso brother Nilo fez. Um grande abraço, Marombada!